A Polícia Militar de Minas Gerais envia hoje 35 policiais militares ao Rio Grande do Sul. Esse apoio no policiamento vai tanto para o policiamento ordinário, tanto o policiamento preventivo e repressivo, quanto também a questão dos resgates. O policiamento do batalhão de choque e o policiamento do meio ambiente farão toda a ostensividade, abordagens, atuarão na questão criminal, mas também nos resgates às vítimas. Nossa missão começa amanhã no Rio Grande do Sul, diretamente de Porto Alegre. Não temos data para acabar, uma vez que essa necessidade da segurança pública tende a aumentar. Nossa presença no local permanece enquanto permanecer a necessidade da população do Rio Grande do Sul.